Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua e pela nossa TV Nazaré. Hoje é tratando do tema Jornada Mundial da Juventude em 2013. Estamos recebendo o padre Rangel Bentes, que é vigário da paróquia de São João Batista e Nossa Senhora das Graças em Icuaraci. Tem que dizer os dois nomes, não é isso? Com certeza. Senão o pessoal chia lá. Padroeiro e copadroeiro. Padroeiro e copadroeiro de Icuaraci. Mas ele é, na verdade, o responsável por organizar no Regional Norte 2 todo esse trabalho de ida das pessoas para a Jornada Mundial da Juventude. E já há um hino, já há uma logomarca, onde estão preparando? Como é que está isso aí? Não. Até nesse mês agora já começou o concurso no Rio de Janeiro da logomarca para essa Jornada Mundial da Juventude que parece que, se eu não me engano, é agora em dezembro que vai sair o resultado. Resultado. O hino também não temos ainda, mas nós temos uma música de divulgação. Qual é a música? A Nova Geração, do Padre Zezinho. Opa, que bom. Eu venho do sul e do norte, do leste e do oeste. Música antiga, né? Música antiga. Todos nós cantamos nos grupos de jovens. Com certeza, a gente já conhece. Só que foram convidados mais de 80 cantores conhecidos nossos, do nosso Brasil, para dar uma nova roupagem, para dar uma nova versão a essa música Nova Geração do Padre Zezinho. E ele participa, Padre Zezinho? Ele participa no início da música, ele participa e depois os outros cantores entram. Mais de 80 cantores. Mas já foi divulgada esta música? Já foi divulgada. Eu não tive o privilégio de escutar, não. Os CDs, o CD já está sendo vendido na Paus, o CD Bote Fé, que é o nome do show que está acontecendo em todas as capitais. Então, como eu disse anteriormente, vai acontecer em todas as capitais um show, um grande show, com cantores da terra e cantores nacional, chamado Bote Fé. Então, é o mesmo nome do CD que saiu agora, Bote Fé. Mas já está nas redes sociais, já está, essa música já está... Certo. A gente lembra que tem um site www.jovensconectados.com.br. Neste site você pode acessar, você vai ter todas as informações sobre a questão da jornada, como é que a cruz está caminhando no país, não é isso? O Padre Silvio vai ter toda a possibilidade de conhecer. Agora, como é que vocês estão pensando em utilizar as redes sociais para esta divulgação? Que é tão importante. As pessoas utilizam... Hoje ninguém vive sem as redes sociais, não é? Como é que vocês estão pensando em divulgar? Porque é um meio de evangelização também. Tá, mas isso é desde o início, né? Quando nós nos juntamos na primeira vez, a gente já pensou nesse meio de divulgação das redes sociais. Tanto é que foi formulado esse site dos Jovens Conectados. E desses Jovens Conectados são jogados para todos os sites que acompanham esse outro site. Então, para todos os blogs, para todos os faces, para todos os orkuts, tem jovens lá desse site que tem esse trabalho de comunicação. Jogar toda a informação para aqueles jovens que acompanham, que são seguidores desse site. Então, faz um cadastro e lá chega a informação lá no site e depois eles repassam para todos os que estão cadastrados lá. Agora, Padre Angel, quando ocorre uma jornada como esta, a pós-jornada, como é que ela funciona? Nós estamos aqui na pós-jornada de Madrid. Como é que ela funciona no sentido de deixar este jovem entusiasmado? Porque eu acho que é um desafio importante para a igreja, né? Não deixar a chama se apagar, como se dizia no passado. Com certeza. E essa é a grande preocupação também nossa aqui no Brasil. Nós já iniciamos um debate, uma conversa, já nessa última vez que eu estava em Brasília, sobre a pós-jornada. Que é o grande desafio de manter esse afervoramento da fé nos jovens. Mas nós estamos trabalhando nisso. Estamos pensando já em alguns eventos de massa dentro do Brasil mesmo, a nível de regional, para, pelo menos nos três primeiros anos da pós-jornada, a gente ter esse afervoramento, essa força. Nós temos hoje, já começamos a jornada em si, essa pré-jornada, ela já está nos dando já subsídios para que a gente faça uma boa pós-jornada. Já estamos, já se fez essa referência a nível de regional. Depois, essa referência, no caso eu, já tenho já referências das dioceses, das 14 dioceses. Então, eu já estou conectado com essas 14 dioceses, para nós começarmos essa organização. E depois, nessa, vamos ter com a paróquia. Então, toda essa organização, ela já nos dá subsídio e suporte para fazermos depois uma ótima pós-jornada. Com eventos de massa dentro das dioceses, dentro dos regionais, lembrando a passagem da cruz aqui no Brasil, e ainda mais continuando esse momento de formação e evangelização. Quer dizer, o apoio dos párocos, então, é fundamental nisto, né? Porque depois eles têm que cutucar os seus jovens para se engajar na paróquia e poder trabalhar, que a mão de obra ainda é necessária. Com certeza, com certeza. E é isso que eu já tive uma primeira reunião com as referências de paróquias, juventude, e já me coloquei à disposição, pelo menos na Arquidiocese de Belém, à disposição de tirar qualquer dúvida de qualquer padre, sobre esse evento jornada e depois pós-jornada. Não querendo, claro, me intrometer no trabalho de nenhum deles, só dando mesmo suporte para o trabalho deles dentro das suas paróquias. E como é que está lá na paróquia de Coraci? Assim, Francisco, já... É, o senhor pode falar, né? Tá. Na paróquia de Coraci nós já temos já esse suporte, né? Eu digo que é o meu grupo base para quando eu saio de lá, né? Eu já visitei algumas paróquias. E esse grupo que eu criei lá, então já fica sendo como uma base minha e de suporte para que eu possa chegar nas outras paróquias. Agora, assim, são jovens de diversos grupos de dentro da paróquia, aonde formamos uma comissão, que é essa comissão que é chamada de Setor Juventude. E essa comissão, ela trabalha esses eventos de massa. Até agora, né, no nosso quinzenário de Nossa Senhora das Graças, do festejo de Nossa Senhora das Graças que está chegando aí, nós temos uma caminhada, né, que está sendo preparada com alguns padres da Arquidiocese, com o nosso regional lá, do Regional São João Batista. E estamos preparando essa grande caminhada para o dia 10 de dezembro. 10 de dezembro. 10 de dezembro. Já, né, com o tema rumo à jornada de 2013. Na verdade, já trabalhando, já se rumo à jornada de 2013. Quer dizer, a igreja sempre olhando para o jovem, né, a importância desse protagonismo juvenil. Porque o jovem é que vai mudar a história desse país, não é isso, padre? Com certeza. Acho que tem duas semanas, se não me engano, no Voz de Nazaré, no nosso jornal, mostrou a figura do nosso arcibispo, Dom Alberto, cercado de jovens, alegres, felizes. Então, é este, na verdade, o grande desejo do Santo Padre, que o jovem possa ter o coração aceso pela chama de Cristo. É, e eu dou graças a Deus, né, porque está essa abertura, né, essa abertura para a juventude. Eu participei de todos esses eventos, né, do Dia Nacional da Juventude, que foi lá na igreja de São Domingos, agora no final do mês. Então, eu participei de alguns debates sobre a juventude, e a gente percebe, né, esse crescimento e essa força que está sendo repassada, principalmente, principalmente, do nosso arcibispo. Se não tivermos a força do arcibispo e também a presença dos párocos, nós não teremos toda essa força da juventude. Nós precisamos sempre, né, quando eu digo nós, a juventude, precisa sempre desse apoio, né, dos párocos e também do arcibispo para fazer os seus movimentos. Agora, a gente fala de jornada mundial da juventude, mas qualquer pessoa pode participar, né, porque os da melhor idade dizem, eu sou jovem na cabeça, posso não ter umas 18, 25, não é verdade? Então, não exclui ninguém. Não, não, não exclui ninguém. E também não exclui nem de idade e nem de denominação religiosa. Ah, isso é importante. Nem de denominação religiosa. Tanto é que alguns jovens de outra denominação já escutaram o meu nome, já me encontraram, já a partir da internet, dos sites de comunicação, e já entraram em contato comigo, querendo saber como pode ser a participação deles nesse momento da cruz, quando a cruz chegar aqui. E a participação deles também em ir até o Rio de Janeiro participar dessa festa da jornada. Olha que coisa interessante. Quer dizer, um ecumenismo aparecendo, né? A cruz de Cristo, isso. A cruz de Cristo atrai. E qualquer pessoa pode, então, participar. Não tem a ver. Aí pode lhe procurar, é isso? É. Também, quem quiser uma informação. Isso, quem quiser uma informação, pode me procurar. Eu estou sempre lá na paróquia. Também tenho o meu telefone, que eu posso deixar depois. Sim, pode dizer, se quiser. Tá. Então, sempre o meu telefone, né? 81056356. 81056356. Isso. Quem quiser saber como é que está essa organização, como é que estamos fazendo para, tanto da organização da chegada da cruz, quanto a participação de todos aqui na Arquidiocese, essa presença da cruz, só me comunicar. Como é que Dom Humberto está pensando, está concebendo essa vinda para cá, para Belém? O senhor tem conversado com ele? Quais são as expectativas do bispo? Não, ele está bem animado. Está bem animado. E quando eu encontro com ele, ele faz referência mesmo, já estamos organizados, como estamos, se já está tudo certo, no que é que a Arquidiocese vai entrar, no que é que a Arquidiocese... Então, ele está fazendo mesmo o papel dele, de pastorear, de preocupar, se preocupado com essa chegada, preocupado com toda essa movimentação. Como eu disse ainda agora, eu estou gostando muito desse empenho dele com a juventude. Ele faz essa pergunta porque em todos os programas aqui da Fundação, quer da rádio, quer da TV, ele sempre, quando tem oportunidade, toca no assunto, incentivando, então acho que ele está muito satisfeito, muito feliz com esta programação, até porque ele foi um dos pregadores, e aí também jovens suscitam vocações, muitas vocações, inclusive entrevistei um padre aqui, agora me furta o nome, ele disse que a vocação dele foi incendiada por uma participação na jornada da juventude. Então, também é um momento de florescimento, de vocações, de mão de obra para o reino, para a vinha do Senhor. Como eu disse logo no início, essa conversão, esse encontro pessoal com Jesus Cristo, a partir dali, de todos os símbolos, de toda aquela união, de toda aquela perseverança dos jovens, tudo isso motiva mesmo os jovens a querer sempre mais a sua missão. Porque tem também esse aspecto vocacional, não vocacional só para religioso e vida sacerdotal, mas vocacional também para uma vida matrimonial, viver uma vida cristã, é este que é o grande objetivo da jornada mundial. Com certeza, esse é o grande objetivo da jornada mundial, mostrar para o jovem que ele tem a parcela dele de responsabilidade dentro da igreja e também tem o papel e tem o lugar dele dentro da nossa igreja, o conseguimento que ele quiser ter, de vida matrimonial, vida sacerdotal, leigo. Agora, achei interessante essa participação de outras denominações religiosas, isso é curioso, porque é uma linguagem universal, a linguagem do amor, é o que a jornada vai pleitear. Isso, é até uma das conversas que eu já até comuniquei o bispo, que eu tenho que conversar com ele, sobre essa participação das outras denominações dentro da... Eu achei muito benéfica a ideia. Ah, essa luta. Muito boa. E como fazer agora, como fazer. Padre Angel, muito obrigado pela sua participação aqui, parabéns e coragem a sua também, vejo que o senhor não está nem um pouquinho amedrontado com tanta tarefa, porque é muita responsabilidade. É só o senhor ou existe uma outra equipe também que trabalha? O senhor tem mais algum outro padre? O senhor é o coordenador, mas tem alguma... Não, ainda não tem nenhuma equipe. Equipe do eu sozinho. Equipe do eu sozinho ainda. Vai ter uma equipe para organizar essa chegada aqui, em Belém. E eu sou... Aí tem a equipe, mas cada um padre e responsável numa determinada diocese, dessas 14 dioceses que formam o referencial. Mas é isso. Tá certo. Cada um representa a sua diocese e eu represento o referencial e a gente vai fazendo serviço. Muito obrigado pela sua participação. Nosso programa Janela Aberta estará com as janelas abertas para vários outros programas que o senhor queira fazer, falar sobre a jornada, a organização. Aqui é um programa que serve para isso também. Bem, 30 segundos para as suas considerações finais, por favor. Tá, agradeço o convite que foi feito. E digo para todos os jovens, a motivação para essa caminhada, a motivação para essa jornada aqui no Brasil é de cada um. Eu sou aquele que vai mostrar o caminho. Eu sou aquele que vai motivar, que vai animar. Mas a motivação deve vir do coração de cada um. Nós estamos aí, bem perto da jornada e eu gostaria muito mesmo que todos os jovens fossem motivados, estivessem desejosos de encontrar esse Cristo na cruz da jornada. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado, sucesso. E agradeço a você que nos acompanhou no programa de hoje. Até a próxima segunda e mais um Janela Aberta. Até lá, tchau, tchau.